Nesta cidade, mergulhar na distância Revivendo minha infância Eu vejo a felicidade Lembrando a aurora e o clarão Da lua cheia A minha alma se incendeia E clareia a saudade Minha casinha Lá no fim da rua grande Todo dia, todo instante Me transporto para lá Que coisa boa É voar no pensamento E assim o sofrimento Pouco a pouco aliviar Lembro meu pai Sentado a rei da varanda Ao cair de cada tarde Dedilhando um violão Cantaram Cantaram Do meu pai Do meu pai E hoje aqui Nesta distância Hoje aqui Nesta cidade A saudade Eu já não Aguento mais E hoje aqui Nesta distância Hoje aqui Nesta cidade A saudade A saudade Eu já não Aguento mais A saudade A saudade A saudade A saudade Amor A saudade A saudade A saudade Uma A CIDADE NO BRASIL